Sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele e vem criticar a gente. Pelo amor de Deus, amigos, amigos, negócios à parte. Pelo amor de Deus, teve uma filha com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado, teve além do que uma filha que é menina. Você sabe o que minha mãe fala? Se o primeiro filho dela tivesse sido homem, ela é capaz de não ter o segundo. Porque homem e mulher é muito diferente. Agora vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês são tão tudo louco. Perderam completamente a noção de tudo, sabe? O que que é isso? Que falta de empatia. Que falta de empatia, sim, senhor, julgando sem saber o tamanho do sapato da menina. Acha que dizer que queria jogar pela janela é a mesma coisa que os números da violência infantil nos mostram? Acha mesmo? Gente, vocês têm que fazer um curso aí de interpretação de texto de bom senso e inteligência emocional. Que que é isso? A gente, quando tá exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de filho da puta, você tá mesmo pensando na mãe do cara? Claro que não. Você tá chamando o cara, você tá xingando o cara. Deixa de ser ideia curta, gente. Pelo amor de Deus, tenha empatia com as pessoas que não têm condições. Você sabe o que que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber da onde vai vir a comida, não saber como é que vai pagar o aluguel, não saber como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança, como é que vai acordar amanhã porque não vai conseguir dormir, porque tá estressada. Não, não sabe o que é isso. Nunca viveu um perrengue na vida. E agora vem julgar uma mãe cansada? Ah não, gente, vai viajar.